É o nosso caso aqui no Rio Grande do Sul. Para o Sr. Peciar que está em casa, olá, muito boa tarde. Agora são seis horas, enquanto o Cidade Alerta RS já está no ar com as principais notícias aqui do nosso estado. Você já sabe, né? Vem comigo. Na zona leste da capital, um homem de 56 anos foi preso por tentar matar a companheira no bairro Agronomia. Ele esfaqueou o rosto da vítima e ainda jogou água fervente no corpo dela. O Hayek Nelato tem as informações.